Olha ali gente, filmar aqui Gilberto, meu sogro ali, ele vai tirar os feijão verdes daqui, eu vou mostrar daqui de cima do muro, catando feijão aqui, você vê que o pernambucano já tem feijão, choveu, o pessoal planta logo, já tá ali, catando, isso é a vida do sertanejo, vocês que acompanham, né, aí Gilberto, essa roça foi plantada há quanto tempo mais ou menos, Gilberto? É feijão ligeiro, aí diz que um mês e pouco, um mês e pouco já tem, já tá, 60 dias já tem feijão sobrando aí, aí gente, a rocinha aqui, a rocinha, tem feijão, tem palma, tem ali um chuchu também, jirimu, vocês estão vendo como é, a vida do sertanejo, o sertanejo é trabalhador, choveu, o pessoal corre logo, planta o feijão, planta o milho, é, aí, ó, aí Gilberto tá catando ali, pegou uma sacolinha, tá catando aí, é, a rocinha é pequenininha, mas quando começa a botar feijão é muito, viu? É verdade, pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada, é verdade, pouco com Deus é muito, muito com Deus é nada, aí, ó, muito sem Deus não é nada, é verdade, e aí, não vai cantar uma boi não, Gilberto? Vai cantar uma sacola cheia, hein? Agora. Vai cantar uma sacola cheia, velho. Comprar um quinto maduro na rua, morro, pegou um, oito reais, velho, Olha como é o velho, cá tá, ó. Dentro do sertão, tem uma... Ó, isso aqui é as terras de Serrita, né? Terra de Serrita, no sertão central de Pernambuco, foi uma das cidades que choveu bem, a cidade de Serrita, choveu bem, Salgueiro também choveu bem. Ó, lá pra frente, vocês veem, ó, o pessoal tá tudo com roça plantada também ali pra frente, É, tem milha ali também, eu tô vendo. Tá tudo verde e pacho também, né, pros animais. Então é mais ou menos assim, a vida do sertanejo, catando aí, tirando... É, quem espera poder, não cansa o Gilberto, tá dizendo? Catando um feijãozinho aí pra gente comer um... Um cozinhado de feijão já, no ano de 2024. Valeu, Gilberto, tchau. Já vai, Deus te abençoe o mundo todo, todo mundo se sente, seja abençoado. Valeu, obrigado, até mais. Até mais.